Olá estudantes, tudo bem? Eu sou a professora Elisiane e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje em mais uma proposta do programa Linhas do Conhecimento, que seguindo os princípios de uma cidade educadora, transformam Curitiba em uma grande sala de aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre uma árvore que é muito importante para o estado do Paraná e para a nossa Curitiba também. Eu vou passar para vocês algumas imagens para ver se vocês descobrem qual é o nosso assunto. Vamos lá? Qual árvore será que nós vamos falar hoje? Será que é essa com essas flores delicadas? Será que é essa linda árvore? Já estão adivinhando? Olha só, será que ela é uma árvore imune ao corte? Já descobriram? Quase, não é mesmo? Eu vou passar mais algumas imagens e tenho certeza que vocês vão adivinhar. E agora, o que será que tem a ver com essa ave? Hum... E com esses entalhes aqui, com esse artesanato? Já descobriram? Agora eu tenho certeza que na próxima imagem vocês vão adivinhar. Olha lá! Já sabem, não é mesmo? Hoje nós vamos falar sobre a araucária, que é o pinheiro do Paraná. Eu vou dar aqui um tempinho para que vocês copiem a nossa proposta e os materiais que nós vamos utilizar. Aqueles materiais que vocês já estão habituados, caderno, folha, lápis de cor, borracha, ok? Anotem aí a nossa proposta de hoje, que está aqui na tela. Enquanto isso, eu vou higienizar as minhas mãos, aquele cuidado que devemos ter. E vocês fazem a mesma coisa aí em casa, ok? Lá vai o nosso tempinho. Lá vai o nosso tempinho. Lá vai o nosso tempinho. Então, vamos lá? Vamos continuar? Como eu disse, a araucária é muito importante para a nossa cidade e para o nosso estado, o Paraná. Tanto é que aqui ela é conhecida como o pinheiro do Paraná. É sobre esta araucária que nós vamos falar hoje. Árvore símbolo do Paraná. E vocês sabiam que existe árvore símbolo do Brasil? Vou mostrar para vocês. Olha só, o ipê amarelo. Muitas pessoas acham que é o pau-Brasil, por causa do próprio nome do nosso país. Mas, na verdade, o ipê amarelo que é o símbolo do Brasil. Essa árvore belíssima foi escolhida como símbolo do Brasil por ser encontrada em várias regiões do nosso país. E em Curitiba, existe um arbusto com lindas flores, que é o manacá. Também pode ser conhecido como manacá de cheiro, manacá cheiroso. Este arbusto tem essas lindas flores. Mas vocês sabiam que também existe um falso manacá? O verdadeiro manacá, cuja flor é símbolo de Curitiba, tem as flores maiores que o diâmetro das folhas. Esta é uma dica. E vocês podem encontrar esse exemplar de manacá, o verdadeiro manacá, no Jardim Botânico de Curitiba. Mas hoje é só uma curiosidade saber quais são as árvores, as flores símbolos de Curitiba e do estado do Paraná. Mas é sobre a araucária que nós vamos falar hoje. Lembra? Araucária, também conhecida como pinheiro do Paraná, como pinheiro do Brasil. Esta araucária tem como nome científico araucária angustifólia. Olha só, aqui existem outras araucárias. Porque o gênero é araucária. Esta é a araucária angustifólia. Onde o gênero é araucária e angustifólia a espécie. Esta que é a árvore símbolo do Paraná. Essas outras imagens aqui, que também são araucárias, não são o pinheiro do Paraná. Ok? Mas hoje, como eu falei, nós vamos falar sobre esta linda árvore, que é imponente, que é inconfundível. Vocês já viram por aí, não é mesmo? Olha que imagem linda ao pôr do sol, em uma geada. Tenho certeza que vocês conhecem belíssimas araucárias espalhadas por Curitiba. Olha só. E esta araucária, ela possui um tronco reto, que pode ser entre 10 e 20 metros. Lá em cima, vocês vão ver a copa, com esse agrupado de folhas. E medindo do tronco até a copa, podemos chegar a uma árvore de 50 metros. O seu diâmetro também pode atingir até 2 metros de circunferência. Bacana, não é mesmo? Olha que árvore linda nós temos como árvore símbolo do Paraná. E é esta árvore, a araucária angustifolha, que nos fornecem os pinhões. Os pinhões muito apreciados pelos paranaenses, não é mesmo? Olha só. Hoje, nós vamos aprender várias curiosidades, várias características específicas da araucária, o nosso pinheiro do Paraná. Mas, antes disso, eu quero falar para vocês sobre o orgulho desta nossa árvore. Esta árvore já foi, em 1930, símbolo de referência num movimento chamado Paranista. Como eu acabei de falar, sobre esse movimento Paranista ou Paranismo, que encheu de orgulho os paranaenses, foi criado por um conjunto de artistas, de intelectuais, que gostariam de ter um elemento da natureza que representasse o Paraná. E nada mais justo do que falar sobre a araucária, sobre o pinheiro. Esse movimento ganhou bastante força após a emancipação política do Paraná. Então, nós temos aqui uma ilustração paranaense que foi exibida em uma revista. E esses artistas da época, eles criaram um símbolo de um pinhão estilizado, que ele foi chamado de um estilo paranista, principalmente por João Turim, João Guelfi e Lange de Morretes, que na verdade foi Lange de Morretes que criou esse pinhão estilizado, que eu vou mostrar para vocês na imagem de uma rosácea. Quem já viu essa imagem? Muitos de vocês, passeando pela rua 15 de novembro, encontram lindas rosáceas deste pinhão estilizado por Lange de Morretes, o estilo paranista. Esse nome paranista e paranismo, ele foi exatamente para identificar o Paraná. Dizem até que paranista foi para diferenciar de paulista. Bacana, não é mesmo? Mas essa é só uma curiosidade. O que nós vamos falar hoje também é sobre um museu, um memorial que foi criado recentemente em Curitiba. Vou mostrar a imagem para vocês. O Memorial Paranista se encontra no Parque São Lourenço. Aqui tem uma imagem da fachada. Olha que lindo esse portão aqui, simbolizando a nossa linda araucária, não é mesmo? E aqui também está uma obra de arte de João Turim. A partir desse momento, de 1930, as pessoas começaram a utilizar muito o pinhão como marca paranaense. Fizeram várias esculturas, composições musicais, camisas com o símbolo do Paraná e juntamente com a araucária, essa nossa belíssima árvore. Mas nós vamos continuar falando mesmo é da araucária. Onde será que encontramos araucária no Brasil? Vamos ver um mapa? Olha só. Nas regiões sul e sudeste é onde temos a maior concentração da araucária angustifólia. E nosso Paraná, na época, foi o que teve maior concentração de araucária. Por isso que muitos conhecem como araucária do Paraná. Ela também é encontrada fora do Brasil, Argentina, Chile, nas regiões em que a altitude é elevada e o clima é mais frio. Por isso mesmo que se concentrou nas regiões sul e sudeste. E para conhecer um pouco mais sobre esta floresta, a floresta com araucárias. Não existe uma floresta somente de araucárias. A não ser que você plante somente araucárias. Mas a floresta específica deste clima que forma o bioma da Mata Atlântica, existem outras árvores associadas à araucária. Não é somente araucária. Eu vou mostrar para vocês algumas espécies da nossa flora, deste lindo bioma. Então, associado ao pinheiro do Paraná, se encontrava muito as canelas, a embuia, a erva mate. Olha aqui uma imagem da erva mate. Chaxim, jacarandá, pinheiro bravo, que é um tipo de pinheiro parecido com a araucária. As orquídeas, as cactáceas e o gramíneo lenhosos. Essas pertencem à flora associada à floresta com araucárias. Então, sempre que você visitar um ambiente, um bioma da Mata Atlântica, você vai encontrar, além da araucária, essas espécies da flora. Legal, não é mesmo? E eu também vou mostrar para vocês, daqui a pouquinho, alguns animais que também são encontrados nesta floresta com araucárias. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a fauna. Aqui vocês já viram que eu coloquei alguns animais empalhados, não é mesmo? Esses animais foram emprestados do Museu de História Natural. Olha só, nós temos alguns animais que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. A gralha azul, a cutia e o serelepe. Coloquei também aqui, na imagem, outros animais que você pode encontrar também na floresta com araucárias. Olha só, o serelepe, que está ali, o coati, o gato do mato, pica-pau, a nossa gralha azul, mico-leão-dourado, jacu, jacutinga, tié-sangue, sanhaço, saíra, mono-carvoeiro, saguiz, guariba e gaturamos. Esses são os animais que você vai encontrar, geralmente, você vai se deparar com esses animais em uma floresta com araucárias. Essa floresta, ombrofilamista, que daqui a pouco eu vou falar para vocês. Mas, olha só, podemos encontrar papagaios, olha o serelepe, lá no topo da araucária. Mas, especificamente, eu quero falar um pouquinho mais sobre esses três animais, os que estão aqui, e mais este passarinho, um pequeno passarinho que se chama grimpeiro. E por ser tão pequenininho, as pessoas chamam de grimpeirinho. O grimpeirinho é um passarinho que gosta de ficar nas copas da araucária e que se alimenta de pequenos insetos, de larvas. E sabe de uma coisa? Este passarinho só é encontrado nas grimpas do pinheiro. Então, ele é endêmico desta floresta, e especificamente da araucária. A araucária significa que, se acabarmos com a araucária, nós também estaríamos acabando com esse animal, levando ele até a extinção. E aqui, vocês já viram alguma cutia? Ela é facilmente encontrada nos parques de Curitiba. A gralha azul, você já encontra mais nas copas. Dificilmente ela vai até o chão. E a cutia e a gralha azul são também plantadoras. São espécies que nos ajudam a perpetuar, a preservar, a garantir que tenhamos outras araucárias através do plantio. A cutia é um roedor. E como instinto dos roedores, ele guarda a comida para comer depois. Então, a cutia se utiliza aqui das suas patinhas e enterra alguns pinhões para comer depois. E o que acontece? Esses pinhões acabam com o tempo brotando. Legal, não é mesmo? Além dela se alimentar, ela é uma plantadora. assim como a gralha azul. Existe até a lenda da gralha azul, que tenho certeza que os curitibanos e os paranaenses conhecem muito bem. Olha só que linda a gralha azul. A gralha azul se alimenta do pinhão e leva ele em seu bico. Às vezes, ela acaba derrubando. E este pinhão, ao entrar na terra, acaba, então, germinando e formando outros pinheiros, outros pinheirinhos, como dizem, né? E você? Você também ajuda a plantar? Quem aí já plantou o pinhão? Ah, estou vendo que muitos já plantaram. Mas, temos algumas dicas bem especiais para que você tenha sucesso nessa germinação. Eu vou agora pedir para vocês sentarem confortavelmente para assistir um vídeo, um pequeno vídeo, explicando, dando algumas dicas para esse seu sucesso. Vamos lá? Estamos aqui no Horto Municipal da Barreirinha, que pertence à Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Vamos mostrar como cultivar uma muda de araucária. Ela é relativamente fácil. É somente você ter algumas embalagens, que pode ser um vasinho, uma embalagem de leite, uma garrafa pet cortada. Sempre lembrar que essas embalagens elas têm que ser feitas em um orifício no fundo para que a água escorra. E vamos encher essa embalagem com uma terra de boa qualidade. Enchendo essa embalagem, depois vamos posicionar o pinhão para ele germinar. Esse pinhão é a semente da araucária. A melhor época, a melhor forma de você ter ela bem madura é juntar embaixo do pinheiro. A posição ideal é que seja colocado de maneira horizontal nessa embalagem com uma pequena cobertura. Se a embalagem for um tanto pequena, nós podemos colocá-la de forma inclinada, para que a metade seja enterrada. E depois aqui ele vai germinar. Após a colocação da semente, vamos fazer uma irrigação abundante. E em seguida, colocamos essas mudas em um local semi-sombreado. Pode ser embaixo de uma árvore, de algum arbusto, que devemos molhar aproximadamente duas a três vezes por semana. Em 30 a 90 dias, ela vai germinar e teremos uma muda de pinhão. Em um ano, já teremos uma mudinha de aproximadamente 20 centímetros de altura. Em dois anos, ela pode já estar com 40 centímetros de altura. E depois, com isso, já pode ser levado a campo, escolher um local adequado para seu plantio. E em aproximadamente 20 anos, já começa a produzir o pinhão. E aí, gostaram do vídeo? Aprenderam muitas dicas? Muito bem. Vamos prosseguir? Agora, eu vou falar sobre algumas estruturas específicas da araucária, que vão contribuir para acontecer a germinação. Então, eu trouxe aqui para vocês uma estrutura chamada estróbilo. Existe o estróbilo masculino e o estróbilo feminino. Eles estão em árvores separadas, porque a araucária é uma planta dioica. Uma vai ser feminina, a outra masculina. Então, eu preciso desses dois elementos para que tenha a reprodução. Eu trouxe aqui no meu kit para mostrar para vocês essas duas estruturas. O estróbilo masculino, esse que vocês estão vendo aqui. Aqui ele já está mais velho, por isso que ele mudou a coloração. E aqui, o estróbilo feminino. Você vai encontrar essas estruturas ou caídas no chão, conforme o vento acaba derrubando, ou somente lá nas grimpas da araucária. Então, acima de 20 metros. Então, estróbilo masculino e estróbilo feminino. E eu vou contar para vocês como que acontece essa reprodução. Olha só. A reprodução acontece da seguinte forma. Eu vou explicar para vocês. É do estróbilo masculino que saem os grãos de pólen que vão fecundar o estróbilo feminino. Então, olha só. Aqui eu tenho um pouquinho desses grãos de pólen. Esses grãos de pólen estão presentes no estróbilo masculino. E quando chegar a época da sua maturação, ele vai ser lançado pelo vento até outra araucária que tenha o estróbilo feminino. E esses grãos de pólen vão entrar nessa estrutura. Todos esses pedacinhos aqui vão receber os grãos de pólen. E é aqui que vai acontecer a fecundação. Então, lembrando, eu preciso de uma araucária macho e de uma araucária fêmea. Elas não precisam estar no mesmo terreno. Elas podem estar de 100 metros em diante. Então, recapitulando, saem do estróbilo masculino os grãos de pólen que são levados pelo vento até o estróbilo feminino. Os grãos de pólen vão penetrar e vão fecundar essa estrutura. Vamos dizer assim, parecido com o que acontece quando a mulher fica grávida. Então, esse estróbilo vai começar a crescer de tamanho e vai virar essa estrutura. Olha como fica o estróbilo feminino fecundado. Então, este é o mesmo que este. Após a fecundação, acontece o crescimento. E o que será que tem dentro dessa pinha? Nas copas da araucária vão se formar várias pinhas. E quando elas estiverem maduras, elas vão cair desde a altura do pinheiro até o chão e vão acabar arrebentando. E o que tem lá dentro? Vou mostrar para vocês. Os pinhões. Olha só. A pinha fecundada, madura, quando cai ao chão, arrebenta essas estruturas e nós temos os pinhões. Então, olha a quantidade de pinhões que você pode ter em uma pinha. Podem ter até 80 pinhões numa mesma pinha. E várias pinhas em toda a araucária. Quem gosta de pinhão? Eu também. O pinhão é apreciado por todos os curitibanos e paranaenses. E até mesmo por quem vem até a nossa cidade, o nosso estado, provar essa delícia. Mas será que todos os pinhões fecundaram? Não. Como os grãos de pólen entram em toda essa estrutura, pode ser que alguns não consigam ser fecundados. E é o que a gente chama de falsos pinhões, também conhecido por falhas. Aqui eu trouxe algumas estruturas que não conseguiram ser fecundadas. Quando a pinha arrebenta, você vai encontrar as duas estruturas. você vai encontrar pinhões que foram fecundados e falhas. Como o próprio nome já diz, falhou, não deu certo. Não é mesmo? Mas lembrei agora que eu não mostrei para vocês as grimpas. As grimpas nada mais são do que esse conjunto. Onde as folhinhas aciculadas em forma de agulha, a gente fala que elas espetam, quando secam, viram as grimpas, as grimpas do pinheiro. E são nessas grimpas que muitas pessoas assam o pinhão. O pinhão pode ser cozido, ele pode ser assado, eles falam sapecado, nas grimpas, no sapê. Aprenderam bem como é que se dá a reprodução do pinheiro? Olha que linda essa imagem dos pinhões, não é mesmo? Mas vocês podem estar te perguntando, mas como que eu sei se a árvore que eu tenho lá no meu quintal, se ela é fêmea ou se ela é macho? Às vezes, você não consegue ver se o vento não acabar derrubando essas estruturas. Então, temos um segredo para saber se é fêmea ou macho. Você deverá olhar no pé do pinheiro. Porque se um dia ele produziu os pinhões e ao cair, arrebentou e deixou as falhas, você vai encontrar essas estruturas no chão. Então, você não consegue visualizar nas copas e sim no chão. E tem pessoas que já me falaram assim, por que a minha araucária não dá pinhões? Eu já fiz de tudo, eu já troquei, já coloquei adubo, estou sempre esperando ter pinhões e não tem. É porque a sua araucária é uma araucária macho. Se você tiver só essas estruturas e em todo quilômetro a sua circunferência não tiver araucária fêmea, você não vai ter essa germinação, porque o seu é uma araucária macho. Entenderam? Que bacana, não é mesmo? Então, como eu estava falando, as pessoas se perguntam é fêmea ou macho? Como saber? Já expliquei para vocês que às vezes nós não conseguimos ver aqui nas grimpas. Então, o segredo é olhar para o chão. E sabia que existe um mito onde muitas pessoas falam assim, eu sei como diferenciar. Se tiver mais fechado assim é macho, se tiver mais aberto assim é fêmea. Isso não tem nada a ver com as estruturas, com a reprodução, com estruturas femininas ou masculinas. Na verdade, o formato que a gente chama dos braços da araucária tem a ver com a idade. Quando a araucária está inserida numa mata e começa a crescer, por ser uma planta que a gente chama heliófita, ela cresce em direção ao sol. e na mata fechada ela está concorrendo com outras árvores de vários extratos mais altas, mais baixas. Então, para que ela possa ir crescendo e se tornando adulta, ela cresce em direção ao sol e quando ela passa do extrato das árvores, ela começa a abrir os seus galhos. No começo, a gente diz que ela tem um formato piramidal. então ela vai crescendo deste formato e depois ela abre e se transforma num candelabro que é essa estrutura que vocês conhecem bem. Então, quanto mais nova ela vai crescer piramidal e depois em formato de candelabro. E quanto mais velha você pode encontrar os seus braços cada vez mais abertos. Então, aqui, olha, nós temos algumas araucárias adultas, certo? E daí, ela só vai engrossar o seu tronco, envelhecendo, às vezes, caem algumas estruturas. Então, é assim que acontece. Não tem nada a ver se ela é macho ou se ela é fêmea. Ok? Então, aqui, olha, eu tenho um pezinho de araucária parecido com aqueles que vocês viram lá na plantação. Essa minha araucária aqui já tem dois anos e eu gosto muito dela. E por falar nessa majestosa araucária que tanto apreciamos, que tanto gostamos, devemos lembrar que ela é uma árvore imune ao corte, é proibido o seu corte, porém, pode-se justificar por que você precisa retirar aquela araucária do local. Então, daí vão ser chamados técnicos que vão analisar e você daí provavelmente vai se comprometer a ajudar no reflorestamento. Para cada araucária cortada é necessário que dez sejam repostas para manter esse equilíbrio, já que estamos falando de uma árvore ameaçada de extinção. Já faz muitos anos que ela foi incluída na lista vermelha que a gente fala na botânica das espécies da flora que estão ameaçadas de extinção. E por que tudo isso aconteceu? Porque houve um desmatamento acelerado. Pensa bem, a partir de 1900 e 1910 houve um boom de corte das araucárias. Por que? As araucárias antigas, frondosas, lembra que a araucária está presente desde o tempo do Jurássico. Ela é uma árvore pré-histórica. Então já existiam muitas araucárias. Os índios foram os primeiros a ter bastante contato com a araucária e dela tirar o seu alimento. Só que os povos indígenas sabiam usufruir dos benefícios da araucária, mas ter sempre uma reserva. Então, como eu estava dizendo, a araucária propiciou um grande avanço econômico. Por que? Obteve-se muito lucro do corte das araucárias. Com apenas uma araucária frondosa, era possível construir uma casa inteira, tanto a estrutura externa quanto a interna. Os utensílios, todos eram retirados da madeira da araucária, que é uma madeira macia, fácil de ser usada. E, pensa, todos os utensílios necessários para os primeiros povoamentos foram tirados das araucárias. Araucárias que forneciam muita madeira. Com pequenas regiões de corte, você podia fazer muitas coisas. Lembra que naquela época, no Paraná, existia bastante erva mate. Então, essa madeira da araucária serviu até para fazer barricas para acondicionar a erva mate. Foram construídos carroças, galpões, até palito de fósforo com a madeira da araucária. E o que aconteceu? Começaram a usar indiscriminadamente. Não estava sendo feito o reflorestamento, pensando que um dia ia acabar. Lembra que o crescimento da araucária é lento. Desde que eu plantei, dois anos. E para que ela comece a fornecer os pinhões, leva de 12 a 20 anos. Na mata original mesmo, demora 20 anos para produzir pinhões. então eles começaram a cortar indiscriminadamente uma exploração muito grande que ofereceu lucros, só que esse lucro até mesmo era para poucos. Poucos se usufruíram desse lucro da araucária. E a velocidade dessa destruição não deu conta da natureza se recompor. Então foram tendo desmatamentos, e acabando com a cobertura original. Lembra que eu falei para vocês que ela é muito encontrada no sul e no sudeste? O pinheiro do Paraná foi chamado inicialmente do Paraná porque era no Paraná que tinha a maior concentração das araucárias. E de toda essa 100% de concentração de araucárias, hoje nós temos apenas 3%. Já chegou a menos de 1% da cobertura original no Paraná. Mas com o reflorestamento, com ações de educação ambiental, com ações de pesquisa, aos poucos foi aumentando esse concentrado de araucárias. Tem até muita gente que pode olhar e falar assim, nossa, mas tem bastante araucária ainda, mas pense que tem apenas 3% do que existia. E falando também sobre essa lista ameaçada de extinção, nós devemos sempre lembrar que é proibido o corte da araucária. E você sabia que você pode estar contribuindo para que ela não entre em extinção? Temos as ODSs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e nós estaremos colaborando para que não entre extinção com algumas atitudes. Eu vou ler especificamente para vocês a ODS 15 que fala sobre a vida terrestre. Olha lá, Objetivo 15 da ODS, proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade. Viu como você pode contribuir? E pequenas atitudes, como não tirar a pinha antes do tempo. Você sabia que é proibido retirar da araucária antes do dia 15 de abril? Por que essa data? Porque é a partir de 15 de abril que acontece a maturação natural onde vai cair a araucária, arrebentar e todos vão estar maduros e vão soltar os pinhões, as falhas de maneira natural. se você retirar antecipadamente, você vai estar não contribuindo para essa maturação natural. Olha só, vou mostrar para vocês. Então, nós estaremos preservando a floresta de araucárias se você não colher antes do tempo. Olha só, aqui tem a imagem de uma pinha que foi retirada antes do tempo. Ela precisa estar madura para germinar. então, você contribuindo com a natureza, o curso natural vai acontecendo e não vamos estar interferindo. Ok? E eu trouxe para vocês uma curiosidade. Sabia que teve um senhor que conseguiu fazer um bonsai de araucária? Vou mostrar para vocês. O senhor Renato está aqui exibindo a sua araucária. Ele demorou 25 anos para conseguir chegar nesse formato de bonsai. Bacana, não é mesmo? O senhor Renato representou em um grande congresso a sua obra-prima, a sua araucária. Ele também é apaixonado pela araucária. E vocês gostam de comer pinhões, como a gente já havia falado. E temos também a culinária. Olha lá! Os nossos lindos pinhões, a semente da araucária. Tão apreciado, cozido, assado. E você sabia que Curitiba já sediou chefes internacionais de cozinha para mostrar as suas delícias da culinária? Mais uma curiosidade, não é mesmo? então vamos à atividade? Agora você vai pegar aquele material que você deixou separado. Que tal fazer uma linda ilustração sobre a araucária? Depois de ver vários elementos, conhecer um pouquinho mais, agora vou sugerir que você faça um lindo desenho. Você pode fazer uma ilustração em diversos ambientes, você pode fazer de acordo com o movimento paranista uma rosácea, um pinhão estilizado, você que vai ser um artista. E também como sugestão, como você conhece algumas culinárias paranaenses que utilizam o pinhão, com certeza você deve ter alguma receita especial. Que tal colocar essa receita no papel? Vamos lá? Olha só, registre no seu caderno uma receita que tenha como um dos ingredientes o pinhão. Vamos lá? Mãos à obra? Música Música Queria só também mostrar para vocês que existe muita literatura sobre o assunto. E você pode se aprofundar mais, pode plantar, não é mesmo? Agora, olha só, eu coloquei na tela e aqui na mesa algumas curiosidades de livros, livros de literatura infantil, juvenil, livros técnicos. E aqui, pessoal, eu trouxe um pouquinho para vocês sobre a vasta possibilidade que você tem de se aprofundar. Olha aqui, tem vários elementos, vários livros que vão falar desde a culinária, vão falar especificamente daquelas aves. Lembra que são endêmicas da região? Endêmicas da floresta com a araucária? Olha o grimpeirinho aqui. Tem sobre a gralha azul, você pode se aprofundar mais especificamente sobre as aves. Você pode encontrar livros que vão associar ao nome Curitiba, a origem do nosso nome, da nossa cidade, por que ela tem relação com os pinhões. Você vai encontrar livros de literatura infantil que mostram para vocês o ciclo da araucária, todos os cuidados que nós devemos ter para a preservação. Nós temos livros técnicos que você vai encontrar bem detalhado sobre a araucária. Temos livros de ilustração botânica, que você vai encontrar não só a araucária, mas belíssimas paisagens das árvores de Curitiba, as árvores imune ao corte. Já tivemos publicações, já tivemos mostrando espaços de Curitiba específicos sobre esse estilo paranista. Você vai encontrar um pouquinho sobre o folclore da região, sobre toda a importância que os paranaenses ressaltaram das suas origens, memórias afetivas. Tenho certeza que você tem muitas memórias dessa belíssima árvore. E eu, pessoal, fico por aqui. Você pode encontrar livros nos Faróis do Saber. E a nossa aula terminou. Eu deixo aqui o meu abraço, que vocês continuem se cuidando. E nos veremos em outras videoaulas no programa Linhas do Conhecimento. Muito obrigada e tchau! E aí, tudo bem com você? Comigo tá tudo ótimo. Ah, eu sou a Amanda. E eu vim aqui te dizer que estou muito feliz em saber que a gente vai se ver de novo. Mas antes, eu preciso te dizer algumas coisinhas, tá? A gente vai ter que manter alguns cuidados super importantes para você ir pra escola com segurança, né? Olha só! Antes de sair de casa, é importante que você esteja pronto. com o álcool em gel nas mãos. E a máscara certinha no rosto. Passa o álcool em gel de novo. Use máscara sempre, inclusive no busão. Sabemos que a saudade é enorme, mas ainda não dá pra gente se abraçar. E nada de beijos. E aperta os limões também. A distância é a melhor forma de mostrar que você está sempre junto. E ficar um metro e meio dos seus amigos, tá? Você pode compartilhar amor e muita alegria. Só não pode compartilhar materiais e outros objetos. Ah, e não tira essa máscara de jeito nenhum. Nunca. Beleza? Nem mesmo para conversar. Eu quero muito ver você aqui. Mas se tiver algum sintoma, pode ser corona, hein? Conta para os seus pais ou responsáveis para você ficar em casa e eles ligarem para a prefeitura para receber orientação. Não esquece que é importante avisar a escola, tá? E com esses cuidados simples, a gente vai conseguir fazer da nossa escola um ambiente acolhedor e seguro. Porque aprender com cuidado é o que nos move. Nós vivemos numa cidade movida pela educação. e até a próxima. O еgeo othor